Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre algumas coisas antigas que a minha humana me contou, que foram sensações na época e algumas existem até hoje. E o primeiro é o filtro de barro. Podemos dizer que esse filtro é usado há mais de 20 anos e ele é o mais indicado, pois além dele manter a água longe de impurezas, ele também vai fornecer a água sempre fresquinha, devido a ele ser feito de argila, material poroso e permeável. Ele tem como principal característica a troca de calor com o ambiente externo, fazendo com que as moléculas evaporem, absorvendo o calor e diminuindo a temperatura da água. Os filtros de barro também são muito eficientes na retenção do cloro, pesticidas, ferro, alumínio e chumbo. Eles são capazes de reter até 99% de parasitas. Então podemos dizer que o filtro de barro é um dos melhores do mundo e que ele mudou completamente a maneira do brasileiro de beber água. Ah pessoal, a minha humana tem um e ele é bom mesmo. E o segundo é o monóculo. Foi muito usado na época para registrar viagens, fotos de família, festas e circos e etc. O monóculo é uma peça fabricada em um tipo de plástico, tem um formato cônico, onde uma extremidade contém a foto e a outra extremidade uma lente de aumento para visualizar a foto. E o terceiro é o ferro à brasa. Antigamente as donas de casa utilizavam ele para cuidar das roupas de toda a família. Eles eram um artefato pesado e oco para receber as brasas. Eles possuíam uma tampa móvel com cabo de madeira, que era presa com uma espécie de prego para facilitar a colocação da brasa e a retirada da cinza. E o quarto é a fita cassete. Foi sensação no momento. Era muito vendida e trazia a capacidade de copiar, de gravar de forma caseira as músicas preferidas de cada pessoa. Minha humana falou que quando elas desenrolavam, dava muito trabalho para arrumar de volta. Usava uma caneta para enrolar. Ela também me disse que na época quem tinha um toca-fitas estava na moda. E o quinto é o celular Motorola V3. Na época de seu lançamento, era o sonho de todas as meninas. Ele era dobrável e possuía de diversas cores. Por exemplo, rosa, vermelho e roxo. E era isso que chamava a atenção para as pessoas comprarem ele. E o sexto é a nota de um real. Ela foi muito usada na época. Ela tinha a cor verde e a gravura de um beija-flor, que é um pássaro típico do continente americano. Atualmente, essa nota não é mais produzida, pois ela foi substituída pela moeda de um real. E o sétimo é o batom verde, que fica rosa. Esse batom possui um acabamento cremoso, sendo verde na parte externa, mas ao passar na boca, a mágica acontece. Ele fica cor de rosa. Isso acontece com a intensidade que é aplicado. Quanto mais camada, mais intenso será o rosa. E o oitavo é a máquina de escrever. Antigamente, as máquinas de escrever era um acessório padrão. Na maioria dos escritórios, ela é um equipamento eletrônico equipado com teclas, que quando acionadas, movimentava imprimindo letras, números e símbolos no papel. Assim, facilitando e dando maior agilidade ao processo de escrita. E o nono é o relógio de bolso, muito utilizado antigamente, principalmente pelos homens. Era um relógio que deveria ser usado do lado oposto da mão dominante, para ser mais fácil de ver as horas. Esse relógio também poderia ser usado prendendo a corrente numa das botoeiras da camisa. Ou, se o relógio fosse bem pequeno, poderia colocá-lo no bolso das calças. E o décimo é o disco de vinil. Conhecido popularmente como vinil, foi muito utilizado antigamente para reprodução musical. Esse disco era feito de material plástico chamado vinil. Normalmente feito de PVC e na cor preta. Onde registrava informações de áudio, onde poderiam ser reproduzidos através de um toca-disco. Algumas pessoas colecionam disco de vinil. Nos últimos anos, cresceu muito a venda de vinil e tem atingido até o público mais jovem. Se vocês já tiveram ou tem até hoje algumas destas coisas, deixe aqui nos comentários. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário. E compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!